A paz do Senhor a todos, bom dia. Estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus. Hoje, 15 de março, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Lucas, capítulo 3, versos 16. E a palavra diz, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém e graças a Deus. Lágrimas de alegria. Amém. Este é o tema do devocional desta manhã. Não precisamos ter medo de uma visitação genuína do Espírito de Deus. Aleluia. Blaise Pascual, o célebre cientista e filósofo francês do século 17, experimentou um encontro pessoal e surpreendente com Deus que mudou a sua vida. Aqueles que compareceram ao seu funeral viram um papel enrugado e gasto em suas roupas, próximo ao seu coração. Aparentemente um lembrete do que ele havia sentido e compreendido na presença de Deus. No papel estava a mensagem escrita pelo próprio Pascual. Ó Deus de Abraão. Ó Deus de Abraão. Deus de Isaac. Deus de Jacó. Não o Deus de filosofia ou sábios. O Deus de Jesus Cristo que só pode ser conhecido por meio do Evangelho. Segurança. Segurança. Ternura. Paz. Alegria. Lágrimas de alegria. Amém. Essa expressão foram de um fanático. Um extremista? Não. Foi a elocução. De êxtase de um homem rendido. Durante duas incríveis horas. A presença de Deus. O Pascual, abismado, só pôde descrever tal visitação com uma palavra. Fogo. Aleluia. Fechem os olhos. Vamos ter uma intimidade com Deus. Amado Senhor. Amado Senhor. Oro para que eu experimente o fogo de Tua santa presença em minha vida. Queime todo refogo pelo Teu Espírito. Quero viver para Ti e somente para Ti. Amado Pai, obrigado Senhor por mais um dia. Perdoe as nossas intolerâncias, os nossos pecados, as nossas iras, os nossos surtos, os nossos desesperos, as nossas aquietações. Que no dia de hoje, o Senhor possa transformar o nosso santo em um santo genuíno. Sim, nós somos santos diante da Sua grandiosidade. Mas queima com o Seu Espírito em nossas vidas. Aleluia, Pai. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela minha linda família, pelos meus filhos e por todas as famílias do Seu apostolado. Obrigado, Senhor, por cada momento de felicidade. Mesmo que nós não consigamos, através dos nossos olhos humanos, enxergar. Mas sentimos a Sua genuína presença. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Shalom.